Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo da Virgem, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de dezembro e eu peço desculpas das mensagens deste mês estarem a sair mais atrasadas do que o costume, mas neste momento eu estou com muito trabalho, estou a fazer muitas horas extras, estou a trabalhar ao fim de semana e é-me quase que impossível ter tempo e energia para tudo. Esta possivelmente será a última mensagem deste ano, uma vez que eu vou tentar fazer até ao final do mês as mensagens todas que me faltam, mas como eu digo, acho que esta será a última mensagem para vocês durante este mês de dezembro. Espero que para o ano as coisas melhorem, uma vez que eu estou a tentar alterar o meu horário ou a tentar alterar o meu trabalho, porque eu quero continuar a fazer, a servir a Deus tal como eu estou a fazer até agora, quero continuar a fazê-lo, mas terei que modificar a minha vida. Eu peço a vossa compreensão e peço desculpas realmente pela demora, mas é-me realmente impossível. Neste momento a minha própria situação, energia, a vida e o stress não me permite fazer mais do que aquilo que eu estou a fazer neste momento. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês, e eu digo sempre isto, enquadrem a mensagem a vocês, à vossa energia, à vossa situação, ao vosso momento, tudo aquilo que não serve, não enquadra, não forcem, simplesmente libertem o universo. Permitam que a energia e que a mensagem flua de uma forma natural, de mim para vocês e tudo o resto que vocês não entendam, soltem o universo e quando acharem que há algo que vos chama a transição ou vos relembra certos vídeos ou este vídeo, voltem a rever que às vezes há situações que vocês neste momento podem não compreender e fazer todo o sentido mais para a frente. Meus queridos seres luzes que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, sejam bem-vindos. Eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Mostrai-me, por favor, mensagem para a signo de Virgem, referente ao mês de Dezembro. Mostrai-me, por favor, mensagem para a Virgem, referente ao mês de Dezembro. Tocai no meu coração, na minha intenção, na minha mente, para que eu possa ser capaz de explicar de forma clara e precisa as vossas mensagens. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão trata por tudo. Eu vou tirar primeiramente as vossas energias principais e eu devo-vos dizer que eu estou toda arrepiada. Eu sinto na minha coluna um arrepio intenso. Eu estou toda em pele de galinha. Vamos ver o porquê. A energia com que vocês iniciam o vosso mês. Estas duas primeiras lâminas referem-se a vocês, à vossa energia e o porquê desta energia. Mostrem-me, por favor, a energia para a Virgem. O que cruza esta energia. O porquê. Que pode ser contra ou a favor. Mostrem-me, por favor. Obrigada. Finanças. Virgem, por favor, finanças. Amor ou família. Qualquer vínculo, qualquer situação. E lembre-se que família não é só vínculos de sangue. Há pessoas que nós consideramos família sem ter qualquer vínculo sanguíneo ou qual contrato, tipo casamento ou alianças feitas. Consideramos apenas um vínculo familiar. Trabalho ou estudos. Para quem trabalha. Para quem está ainda no ativo. Para quem não está no ativo. Avança esta área. E o conselho da espiritualidade. Mostrem-me, por favor, o conselho da espiritualidade. Conselho da espiritualidade. Fundo deck. Vocês têm a rainha de bastos no fundo do deck. E voltei-me a arrepiar toda outra vez. Ou vocês estão a lidar com alguém de elemento bastos. Ou irão a lidar com alguém de elemento bastos. Isto é fogo. É o que eu me queria referir. Porque a rainha de bastos, ela fala muito em seguir a sua intuição. Mas ter confiança em si. A rainha de bastos é uma rainha que tem confiança em si, na sua pele de conquista. E que se vocês repararem, a rainha de bastos, em quase todos os decks, ela tem aquele gatinho preto. O gatinho preto tem a ver com misticismo. Tem a ver com a intuição. Tem a ver com estar atento àquilo que os nossos olhos, às vezes, não conseguem ver. Mas que a nossa intuição fala muito mais alto. A nível de... Como vocês entram o vosso mês de dezembro? Vocês têm o oito de bastos. Oito de bastos falam-nos em comunicações, situações, acontecimentos rápidos. Pode falar em mensagens. Pode falar em algum tipo de notícia inesperada. O que cruza é o sete de ouros. O sete de ouros fala tempo de espera. É quase como se houvesse o oito de bastos e o sete de ouros, para mim, na vossa leitura, é como se me mostrasse aquilo que vocês tiveram à espera, ou aquilo a qual vocês estão a semear para colher, chegará de uma forma quase que inesperada, uma forma surpresa, uma forma rápida. Porque este oito de bastos, neste deck, é uma mensagem trazida por Cupido, um anjo, um queridinho. E aqui, para mim, é quase como se fosse aquilo que vocês tiveram à espera desta mensagem, desta comunicação, desta mudança de situação, deste acontecimento na vossa vida, chega até a vocês de uma forma repentina e de uma forma inesperada. As vossas finanças. Vocês têm o nove de espadas. A nível de finanças vocês não estão muito bem, porque o nove de espadas fala-nos de algum tipo de preocupação, de algum tipo de responsabilidade ou algum tipo de carga, insegurança, incertezas a nível das vossas finanças. Amor ou família. Vocês têm a carta do julgamento. Vocês têm a carta do julgamento. Aqui pode ter duas opções. Pelo menos duas opções. Esta comunicação que ainda agora falei, ou este acontecimento que ainda agora falei, à qual vocês estão à espera há bastante tempo, pode ter a ver para uns de vocês com uma reconciliação, pode ter a ver com outros de vocês com uma finalização. Daí eu dizer sempre, vocês devem enquadrar a mensagem a cada um de vocês. Mas é algo à qual vocês tiveram à espera. Há algo à qual vocês colocaram algum tipo de espera, de paciência, de aguardar que aconteça, que chegue até vocês, trabalho ou estudos, às debastos. Às debastos falam-nos aqui, para quem não tem trabalho, um novo trabalho, uma nova proposta de trabalho, porque o Às debastos fala da motivação, da nova aventura, do novo entusiasmo, da nova oportunidade, e principalmente o Às debastos falam muito nas questões de trabalho, porque fala da questão da ação, da motivação, da atitude. A nível do conselho da espiritualidade, vocês têm o 10 de espadas. Há algo aqui que vocês finalizam. E como ainda agora vos falei, ou é algo que vocês trazem como reconciliação, ou é algo que vocês trazem como uma finalização. Mas é algo que chega ao fim, termina uma fase difícil, acaba uma fase difícil. Vamos ver a clarificação. Mostrem-me, por favor, a clarificação para a Virgem. A quem juria-lhe, por favor, guia-me, mostra-me uma mensagem para a Virgem e a clarificação. Toca no meu coração, na minha mente e no meu espírito. Guia-me através das tuas energias. Oh, e de toda arrepiada, gente. Oh. Digas-me. Mostrem-me, por favor. Mostrem-me o que é o 8 de bastos. Mostrem-me, por favor, o 8 de bastos. E estas mensagens ou acontecimentos para a Virgem. Comunicações. 3 de copas. 4 de ouros. Há aqui comunicação, anúncios. A qual vocês estiveram a guardar. Porque o 4 de ouros fala em guardar. Fala em manter. Fala em segurar. Fala em manter seguro. Vocês têm o 3 de copas. O 4 de ouros. E o paz de espadas. O paz de espadas é outra carta que nos fala em parar para observar. E eu ainda agora falei-vos que o 7 de ouros, juntamente com o 8 de bastos, para mim representava algo que vocês tiveram à espera. E que chega a vocês. Uma comunicação. Que tem a ver com comunicação. Tem a ver com algum tipo de anúncio. Seja um anúncio positivo. Normalmente o 3 de copas fala em anúncios positivos, como todas nós sabemos. Mas eu não me utilizo invertidos. E vocês sabem que eu não utilizo invertidos porque eu não sinto a necessidade de trazer os invertidos. Mas eu até vou justificar o 3 de copas para saber o que são estes anúncios. Mas há aqui algum tipo de anúncio que chega até a vocês. Mas algo a qual vocês estavam à espera. A qual vocês estavam a guardar. E se tem a ver com o lado emocional, relacionamentos, pode ter a ver com reconciliações ou, como eu digo, finalizações. Porque nós não somos todos nem a mesma jornada. Mostrem, por favor, o 3 de copas. Mostrem, por favor, o 3 de copas. E no fundo do outro D que vocês têm o 6 de copas. Pode vir comunicação realmente de alguém que vocês já conhecem. Alguém que fez parte da vossa vida. Alguém do vosso passado. Daí a tal reconciliação que me mostra no lado amor ou família. A possível reconciliação. Porque a reconciliação depende sempre da vossa escolha. Nós somos sempre postos às escolhas. Às decisões. Nossa vida é feita de decisões e escolhas. 5 de espadas. 2 de ouros no fundo do deck. Há aqui alguém que se rende. Alguém que se rende aqui a algum tipo de comunicação. Porque o 5 de espadas não é só uma carta de conflito. É uma carta, às vezes, de nós sabermos render ou do outro saber render-se. O que é certo é que há alguma comunicação de alguém que se rende a esta comunicação. Mas ao render-se também traz a tal conflito. Entre o querer ou não querer. Entre o ficar ou não ficar. Entre o render-se a esta comunicação ou a esta situação ou não. É algo que vai trazer um pouco de confusão na vossa decisão. Daí a necessidade do equilíbrio. Da estabilidade. Dá-me mais uma. Ou 5 de espadas. 5 de espadas. Porque este 5 de espadas neste deck. Ele representa-se um pouco quase como o 3 de espadas. Só que neste momento é como se fosse as 5 espadas dentro do coração. E não as 3. Mostra-me, por favor. 4 de ouros novamente. 4 de ouros novamente. E o 4 de bastos no fundo do deck. Esta comunicação, por mais... Esta comunicação ou esta situação, por mais que vocês tenham estado à espera ou tenham estado a semear, o que é certo é que quando esta comunicação ou esta situação chegar até vocês, vocês vão se sentir confusos. Ou confusas. Conflituosos. É ou não saber se se devem render ou não. Mostra-me, por favor, o 7 de ouros. Do que é o 7 de ouros? Roda da fortuna invertida. Eu não uso invertidos. O fundo do deck tem o julgamento novamente. Mas ela saiu invertida. Mas ela saiu invertida. Há aqui um ciclo kármico, um ciclo repetitivo, a qual vocês ainda não finalizaram. Ou querem finalizar. Rainha de ouros. Vocês aqui, sejam homens ou mulheres, não importa. Mais uma, por favor. Mais uma, por favor. O 7 de ouros. 10 de espadas novamente e o 6 de bastos. Vitória e reconhecimento. Há aqui um ciclo que ainda não fechou. Que ainda não concluiu. Esta roda da fortuna, ela saiu invertida. Há um ciclo, uma situação ou um padrão na vossa vida. Lembre-se que os padrões da nossa vida é aquelas situações que se repetem constantemente com as mesmas pessoas, às vezes com pessoas novas, mas que no entanto se repetem os mesmos ciclos. Se repetem as mesmas lembranças, as mesmas dores, o mesmo ensinamento. Em vocês, na vossa vida. A qual vocês devem finalizar. Fechar o ciclo. Ter vitória sobre este ciclo. Ter vitória sobre este ciclo. Mostrem, por favor, o que é a roda da fortuna invertida. Por que é que esta roda da fortuna está invertida? Mostrem, por favor, a roda da fortuna invertida. Por que é da roda da fortuna invertida? Oh, a carta caiu. Um momento. Sete espadas. Sete espadas, gente. O karma, a roda da fortuna, saiu o sete espadas. Há que finalizar aqui falsas promessas, mentiras, enganos, falta de verdade. É o aceitar. Lembra-se ainda agora de dizer do cinco de espadas. O render-se à verdade. O render-se às situações de uma forma verdadeira. Para que vocês consigam realmente fechar ou finalizar este ciclo. Começar um ciclo novo. Com vitória, com reconhecimento. Mostrem, por favor, as finanças. Nove de espadas. A torre. Eu disse que havia aqui algum tipo de preocupação nas vossas finanças. O que mais, por favor? Em questões de trabalho ou parcerias. Vocês têm o três de ouros, a torre e o nove de espadas nas vossas finanças. Ou como fala aqui, ou de mudanças, como ainda agora falei, mudanças a nível de questões de trabalho ou parcerias, finalizações. Mas há aqui uma nova proposta a nível de trabalho. A nível de trabalho há novas propostas. O que é certo é que tudo aquilo que a gente deixa para trás, ou tem que deixar para trás, ou perde, causa-nos ansiedade, causa medos, causa dúvidas, causa incertezas. O que é esta torre? Dois de espadas. Pode ter a ver com uma decisão a nível de partilhas, a nível de partilhas, a nível de trabalho, a nível de questões de trabalhos de equipa, a nível de sociedades, a nível de parcerias. Lembre-se que o nosso dinheiro não é só afetado em questões de trabalho. Eu ainda agora falei-vos aqui que para uns este deslogamento poderá ser a reconciliação, mas para outros é uma separação, é uma finalização. Cinco de bastos e o dois de ouros novamente. E, por incrível que pareça, no fundo dos dois decks, cabaleiro de espadas. A necessidade de tomar uma ação, uma ação meio que fria, uma ação ou uma comunicação não baseada no sentimento, mas baseada na clareza da mente, na decisão da mente, na frieza da mente. Mostrem, por favor, amor ou família. O que é o julgamento? Amor ou família. O julgamento, por favor. Vocês têm o carro, mudanças, as copas, a força, o julgamento novamente e o diabo. A nível de amor ou família, eu vou-me repetir em relação àquilo que eu disse desde o início da vossa mensagem. Há mudanças, movimentos, a qual vos leva a um início novo ou a necessidade realmente de iniciar um ciclo novo na vossa vida. Ou um ciclo a qual vos leva ao sentimento verdadeiro, a qual vos leva ao preenchimento emocional, mas à qual será preciso de vocês coragem, autocontrolo, determinação, de forma a fazer um julgamento, de forma a fazer uma decisão final sobre algo que é tóxico na vossa vida. Sobre algo que é tóxico na vossa vida. Esta decisão pode realmente ser os tais pontos nos is na reconciliação, mas eu sinceramente através das energias e das lâminas que tenho em cima da mesa, para mim mostra mais realmente o deixar para trás e principalmente com a roda da fortuna invertida, justificada com o set de espadas, para mim tem muito mais a ver do deixar realmente para trás algo tóxico, algo que não é para vocês, algo que é repetitivo na vossa vida. Mostrem-me a clarificação do diálogo. Três de bastos. O futuro próximo, três de bastos, fala sempre daquilo que nós esperamos obter, alcançar. De acordo com as nossas ações. Seis de espadas. Há aqui no futuro próximo a deslocação da vossa parte. Cinco de ouros, no fundo do deck. Há aqui realmente no futuro próximo a toma da decisão, a toma da escolha, de forma a movimentarem-se, a movimentarem-se, a deslocarem, a afastarem-se de algo que não serve mais na vossa vida. A colocar uma finalização em um ciclo, como ainda agora vos disse, repetitivo, mas a qual vocês ainda não conseguiram fechar. E como eu digo, este ciclo repetitivo às vezes não é só com a mesma pessoa. Às vezes são pessoas novas que entram na nossa vida e que parece que praticamente nos obrigam a viver as situações do passado. Isso quer dizer que há algo importante que nós temos que aprender e que nós ainda não aprendemos com o nosso passado e estas situações irão-se repetir até ao momento em que a gente realmente aprenda e tenha consciência da lição que nos quer transmitir a espiritualidade e o universo. Mostrem por favor o trabalho, questões do trabalho. 7 de ouros novamente. A nova oportunidade. Rei de bastos que vos representa. Aqui eu sinto este rei de bastos mais como a vossa energia. O rei de bastos. A rainha de bastos não. A rainha de bastos é quase como se mostrasse alguém que vocês possam estar a lidar e daí a necessidade de vocês terem que seguir a vossa intuição. O rei de bastos, a nível de trabalho, é a vossa determinação, exatamente como a rainha de bastos. A coragem, a lógica, a determinação, o domínio da ação, da vontade, do desejo. E a carta caiu. E saiu-vos o 8 de espadas invertido. Eu botei-o para cima, mas ele saiu invertido. Como indica a libertação dos vossos limites. Se calhar a resposta às vossas preocupações, dúvidas e incertezas a nível de finanças. Pode realmente... Porque o 8 de espadas invertido, ele fala-me da libertação. Ele fala de uma fase à qual vocês se sentiram limitados e esse limite desaparece ou lentamente se diminui na vossa vida. Através, se calhar, desta nova proposta, desta nova oportunidade ou desta nova motivação por vossa parte. Mão gente, por favor, o 10 de espadas no Conselho da Espiritualidade. 10 de espadas, por favor. Às vezes a gente tem que aceitar o fim, por mais que nos doem. Aceitar as situações por mais que elas nos doem. Às de bastos. Mais, por favor. Às de bastos, empratriz e o pás de copas. O novo início. E o 4 de copas. E a oportunidade. O Conselho da Espiritualidade é, claro, fechar um ciclo doloroso. Fechar um ciclo doloroso para que vocês tenham a motivação, para que vocês tenham a oportunidade de iniciar algo novo, estável, próspero, duradouro na vossa vida. Para que se auto-perdoem e auto-perdoem os outros. Para que vocês consigam entrar numa nova jornada. Consigam-se movimentar para algo que vos preencha de uma forma mais plena. Mais plena, mais estável, mais materializável na vossa vida. Ou mais concreta. Fui a palavra que me der. Mais concreta na vossa vida. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem referente ao mês de dezembro. Enquadrem a vocês, à vossa situação, à vossa energia. Caso sintam que a mensagem, há partes que vocês podem não conseguir ainda enquadrar, soltem-nas ao universo. Desde já, eu faço os votos de uma finalização de ano tranquila, com muita paz, com muito amor, com muita luz divina no vosso coração. E que o vosso início de ano seja um ano abençoado para todos vocês. Lembrem-se que todos os anos traz as suas dificuldades, todos os seus obstáculos. Só depende de nós encarar estes obstáculos como escadas na nossa vida e como oportunidades na nossa vida. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.